Coelhão aqui em Goiânia para o compromisso desta noite contra o Goiás na Serrinha. Duelo de equipes que estão rebaixadas para a segunda divisão, mas o América busca a primeira vitória como visitante na Série A do Campeonato Brasileiro. Principal ausência na delegação é o Everaldo. O atacante era esperado no último treino do América por conta própria. Embarcou para os Estados Unidos, antecipou suas férias e o América promete uma punição pesadíssima para este ato de indisciplina. O zagueiro argentino Burgos também não veio com a delegação, ficou em Belo Horizonte, vai acompanhar o nascimento da sua filha. O provável Coelhão de Juri, Daniel Borges na vaga do Matheus Henrique, que foi expulso contra o Bahia. Éder na vaga do Ricardo Silva, que está contundido. Júlio e Danilo Avelar na vaga do Marlon, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lucas Cal, Juninho Rodriguinho e o Ale na vaga do Martinez, que está com problemas musculares. Adson na vaga do Everaldo e Renato Marques, este é o provável Coelhão, esta noite contra o Goiás.